Oi, você já ouviu falar no mangostão? Não? Se conhece? Que ótimo! Agora se não conhece, vamos lá, vamos saber exatamente como explorar profundamente os 20 benefícios para a saúde que este fruto pode nos proporcionar. Nesta jornada de descoberta, mergulharemos nas riquezas do mangostão, desvendando os 20 benefícios que esta fruta exótica oferece para promover o seu bem-estar geral. Do seu poder antioxidante surpreendente ao potencial de reforçar o sistema imunológico, melhorar a saúde cardiovascular e nutrir a pele, o mangostão revela-se uma verdadeira joia da natureza repleta de vantagens para a nossa saúde. Se você busca maneiras naturais e deliciosas de cuidar da sua saúde, embarque conosco nesta exploração dos segredos nutricionais contidos nesta pequena maravilha da natureza e descubra como integrar essa fruta incrível em sua dieta para colher todos os seus frutos saudáveis. Vamos lá, vamos ver quais são esses benefícios. Ele tem um grande poder antioxidante, rico nesses antioxidantes, como xantonas, combate a radicais livres, contribuindo para uma pele saudável e resistência a doenças. reforço imunológico, vitaminas e nutrientes, incluindo vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, defendendo o corpo contra infecções. Tem propriedades anti-inflamatórias. Xantonas exibem propriedades anti-inflamatórias benéficas para reduzir inflamações em várias partes do nosso corpo. É muito bom para a saúde digestiva. A fibra dietética melhora a digestão, aliviando a constipação e promovendo um sistema digestivo saudável. Nos dá um apoio cardiovascular. Compostos antioxidantes contribuem para a saúde cardiovascular, diminuindo assim ou desta forma o risco de doenças cardíacas. Você sabia que também controla o peso? Sim, auxilia no controle de peso, graças às suas propriedades nutricionais e baixa contagem calórica. Combate ao envelhecimento. Antioxidantes reduzem sinais visíveis do envelhecimento, mantendo a pele jovem e super radiante. Para os nossos olhos e a nossa saúde ocular, vitamina C e outros nutrientes contribuem para a saúde ocular, prevenindo problemas relacionados à nossa idade. Alivia o estresse. Magnésio presente contribui para a redução do estresse, promovendo uma sensação de calma. Combate a alergias. As propriedades anti-inflamatórias ajudam a aliviar sintomas de alergias sazonais. Quanto ao nosso sistema nervoso, vitaminas do complexo B desempenham um papel crucial na saúde do sistema nervoso, contribuindo para a função cerebral e a saúde dos nossos nervos. Nos dá apoio à saúde óssea. O cálcio encontrado nele e outros minerais contribuem para a saúde óssea, prevenindo a perda relacionada à idade. Uma energia sustentável. Carboidratos naturais fornecem energia duradoura, sendo um lanche saudável e revitalizante. Puxa, quanta coisa! E ainda tem mais, não acabou não. Vamos lá. Alívio de dores. Propriedades anti-inflamatórias oferecem alívio para as nossas dores articulares e também as musculares. A saúde oral. Nutrientes que contribuem para a saúde das gengivas e dentes, prevenindo os problemas dentários. Regula o açúcar no nosso sangue. Algumas pesquisas indicam que pode ajudar a manter níveis saudáveis de açúcar, no nosso sangue. Quanto ao cabelo, vitaminas e antioxidantes contribuem para cabelos saudáveis e muito brilhantes, assim bem como nos dá o suporte à saúde renal. Compostos podem ter efeitos positivos na função renal e a saúde dos rins. Reduz o colesterol, sim. Os antioxidantes presentes neles podem contribuir para a redução do colesterol, conhecido e famigerado LDL. E quanto ao bem-estar geral, que é o último deles. Ao incorporar o mangostão em sua dieta, desfrute de uma sensação geral de bem-estar devido à variedade de nutrientes benéficos. A conclusão, que nós podemos chegar sobre o mangostão, ele na realidade transcende o sabor delicioso, sendo uma verdadeira potência nutricional, repleta de benefícios para a saúde. Experimente esta fruta exótica e aproveite todos os incríveis benefícios para uma vida mais saudável e vibrante. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto